As iluminações de Natal já brilhantam o Famalicão. Foi inaugurada no passado dia 26 de novembro mais uma campanha de Natal numa parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, Câmara Municipal e Unidade de Gestão do Centro Urbano. Paulo Coinha, vice-presidente da Autarquia Famalicense, e António Peixoto, presidente da ACIF, ligaram simbolicamente as iluminações natalícias, dando início a mais uma tradicional campanha de Natal. A conjuntura difícil e económica não passou ao lado desta iniciativa, tendo sido reduzido o orçamento da campanha em cerca de 20%. O presidente da ACIF, António Peixoto, afirmou que apesar da contenção, o objetivo é alegrar as pessoas. Incentivar esta época festiva e incentivar a alegria na cidade e criar a motivação e tentar que as pessoas se sintam menos deprimidas pela economia que existe no país. Vamos esperar que esta campanha, mesmo com a contenção que tem, que faça com que haja alegria e, nomeadamente, também vamos pensar nos mais novos, que no meio de tudo vamos tentar que eles, com estes elementos alegórios, com esta quadra festiva, se sintam motivados e que se sintam, pelo menos, um bocadinho alheios, não, enfim, puxando muito pela carteira dos pais, que poderá ser um contrassenso para quem está numa atividade comercial, que espera que haja sempre mais algum consumo e que a economia, no meio de tudo, ainda possa proporcionar a todos eles que tenham um natural, feliz, agradável, com saúde e com alegria. Ribeirão, Joana e Ribadave continuam com as iluminações natalícias, apesar de terem sido reduzidas as atividades nesta campanha. Ainda assim, o orçamento ronda os 90 mil euros. Vamos com esta campanha, também com alguma contenção, mas com a beleza que lhe conseguimos imputar face à acabimentação que foi possível a orçamentar este ano, com também alguma redução dos custos na mesma. Este ano, uma das grandes cortes que temos será mais na parte de animação social, digamos, e de outros eventos. Continuamos a manter, portanto, uma prioridade em relação a todas as vilas, a mantermos a parte da iluminação e, portanto, aquilo que se torna numa imagem mais abrangente do que, muitas vezes, campanhas que são momentâneas. O Fama Alicante tem oferta para as prendas de Natal. E isso é que pedimos a todos os famalicenses, que é importante que a nossa cidade só se desenvolve se todos nós contribuirmos. O município Fama License aderiu mais uma vez a esta iniciativa. Paulo Cunha, vice-presidente da Autarquia, salientou o aspecto comercial da mesma. O aspecto comercial é um aspecto fundamental para a sustentabilidade da cidade e nós sabemos que numa contingência como aquela em que nós vivemos, todos os estímulos, todos os apoios que se possam dar ao Comércio Nacional é um verdadeiro investimento naquilo que é a centralidade que queremos para o Fama Alicão. Potenciamos uma conjugação de meios e uma coordenação de esforços para que seja possível termos estas iluminações que aqui hoje simbolicamente inaugurámos, que servem para abrilhantar o centro da cidade, para dinamizar comercialmente a cidade, mas também para que os famalicenses tenham um motivo de algum orgulho, de algum inubrecimento até num contexto de dificuldades e adversidades como a casa que nós vivemos. O tradicional carrossel, comboio turístico e iluminações de Natal já estão disponíveis à população famalicense. A campanha estende-se até ao próximo mês de janeiro.